E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia, até o vídeo de hoje tá sensacional, mais uma vez, nós vamos voltar fazendo a paradinha topzera aqui, estamos evoluindo, a nossa base está evoluindo, então conto muito com o apoio de vocês aí, e também gostaria muito de agradecer o apoio de todo mundo, beleza? Se você não assistiu o vídeo de hoje cedo, corre lá, que foi um vídeo top aí, a gente reformulou a nossa base, construímos vários cofrezinhos aí, porra, mexendo o chão todinho aqui da área, tá totalmente fechada o chão, nível 1, tá? E a gente construiu essa parada aqui ó galera, ó, se você não viu, dá uma olhada aí ó, ó, tá vazio aqui o escômodo, beleza? Construindo esses dois cofrezão boladão aqui, e nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma parada diferente aqui, que poucas vezes eu fiz no canal, tá aí, vou fazer agora, tá vendo essa parada aí galera? Vamos ver se vocês não adivinham aí, vou deixar 5 segundos pra vocês adivinharem e botar o like Tá certo, tá certo, sei que vocês adivinharam Adivinharam nada? Mas tá maneiro, olha só galera, é o seguinte Eu tenho essas paradas aqui que eu vou modificar a minha shotgun aqui, tá? Olha isso, a nossa espingarda boladona, a nossa 12 que explode o coração, mano Quando pega no peito do zumbi, explode o coração na cabeça, explode tudo Vamos lá galera, é o seguinte Vamos ver aqui, depois eu vou fazer esses eventos aqui ó, tá? Tem ó, depois a gente vai matar 5 inchados, aberração É, na área de montanha, beleza? Chegue na casa mata E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer as modificações aqui, porque a gente já tá enrolando demais, né? Vamos chegar aqui ó, vamos chegar aqui, beleza? Show de bola, olha ela aqui ó, eu vou fazer essa modificação aqui que eu achei ela irada Beleza? Olha isso aqui ó, luneta de abertura É, dano mais, acerto crítico mais e alcance mais Vamos ver quanto que a nossa shotgun tá dando ó Olha isso ó, 70 de dano e cadência de 8, beleza? Beleza? Então agora a gente vai fazer o seguinte aqui nela aqui ó, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos logo equipar ela boladona aqui ó, essas paradinhas aqui ó Dá mó pena em gastar isso, mas vamos que vamos, tá? Vamos que vamos que aqui é insanidade, aqui a gente tem carne de pescoço, bate pra cima O zumbi que segura a gente, beleza? Se vier o Multiplay que o Tubarão vai tá preparado com as duas contas, tá? Ah galera, porra Tubarão, cadê essa conta principal? Cara, minha conta principal tá parada, cara Eu vou fazer vídeo nela, cara, vou ver qual vídeo que eu faço nela aí pra vocês verem que Ela tá ativa, mas eu tô focando nessa daqui que eu achei top, beleza? Vamos finalizar aqui ó, show de bola Finalizamos aqui a luneta de abertura E vamos aqui ó, vamos melhorar ela aqui ó, show Cadê? Essa parada aqui, pá, não Aqui não, aqui também não Rapaz, aqui não, é isso aqui ó Ah, cadê? Ué? Aqui ó, é aqui Rapaz, o peso, o peso caiu Aumentou o dano, a cadência Caraca, a durabilidade, moleque, a durabilidade, cara Um detalhezinho, cara, olha isso aqui ó Quer ver? Olha isso aqui, um detalhe Cara, deixou ela topzera mesmo, cara Topzera, como é que modifica? Não tá modificando? Ué? Projeto não encontrado Projeto não encontrado Ah, tá aqui ó, será que bugou? Vamos ver O que é isso aqui? Será que não completou? Vamos ver aqui Aí ó, show de bola Ih, bagulho zoou, bagulho zoou aqui o tuba, será? Vamos ver Aqui, beleza, show Ah, agora vai né? Porra, tinha bugado Ah, moleque Nossa Shotgun aqui, boladona Não, tá doido, rapaz? Tá doido? Que isso? Vamos apertar um printzão aqui Beleza Vamos modificar aqui Caraca, agora nós vamos testar ela Apesar que a gente vai na outra agora, né? Vamos modificar outra aqui também Beleza O problema é esse, cara Você tem que ficar entrando aqui pra modificar a Shotgun Beleza? Ah, só apertar uma vez, tá? Ó, tô apertando uma vez só Vamos ver Ah, não tá indo Não tá indo, beleza Vamos ver quanto que ela ficou de dano aqui Vamos ver 74 de dano Caraca, topzera demais O que a gente vai fazer? A gente vai maltratar Vamos invadir aqui a parada com ela Vamos invadir a parada com ela aqui Vamos matar os freneticão lá Boladão lá Frenético não Os inchados lá E as aberrações aqui, ó Beleza? Parada de montanha aqui Vamos lá na última lá Ó, beleza Aqui tem a parada Vamos ver aqui, ó O que a gente tem que fazer aqui, ó Ó, mate zumbi inchado Ou aberração tóxica Em qualquer área de montanha Beleza Beleza Isso aqui pra mim é a área de montanha Tá maneiro Vamos ver essa área aqui Que a gente não pode entrar Aqui a floresta, tá vendo? É lá É lá É lá Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Vamos lá Que aqui a gente é carne de pescoço Vamos botar um correio aqui Porque a gente é a moleque Vamos ir pra cima Vamos pra cima Hoje só teve dois vídeos Esse daqui é o último vídeo do canal Tá domingo É meio cansativo Tive que viajar Pô, buscar minha mãe Vai minha mãe vir aqui pra minha casa Aqui Fica essa semana toda aqui Beleza? Aí tô chegando Quer ver? Tô gravando esse vídeo Às 19 horas, cara Tomara que eu consiga postar ele Às 20 horas Mas acho difícil Porque tem que editar Fazer capas Essas paradas todas aí Mas vamos que vamos Que a gente aqui é É bolação total, cara É bolação total Beleza? Show Vamos lá Aquele segredinho, galera Vai ser só na shot, não Beleza? 74, mano Caraca Olha isso Uh, moleque Ah, moleque O bichinho tá carne de pescoço Tá em sinistro Macetinhozinho aí Beleza Vamos lá Beleza Hum Que isso, hein Jesus Olha onde parou O crânio dele, mano Olha onde parou O crânio dele Ha, ha, ha Moleque Essa arma é carne de pescoço Ah, tu vai tá gastando arma Pô, galera Eu pego no vindo dessa arma Direto, cara Direto, direto Vocês não veem os vídeos aí, não Sempre vem Então nós vamos de boazinha aí Dá pra fazer umas gameplay maneiras Modificando elas, tá? Era uma arma que não tinha modificação Explodiu o crânio dele Beleza, show Show, show de bola Vou fazer uma parada aqui, galera Vou fazer uma parada aqui Quer ver Ó, vou botar o facão aqui Arranca o crânio dele aí Isso aí Isso aí Pen drive Beleza Opa, relógio Tá bonito Ah, moleque Ah, moleque Aí sim Aí sim Pega a frutinha aí Vamos lá Vamos comer as frutinhas aqui Três já foi pra noventa e cinco Ah, moleque Vamos no miudinho aqui Estratégia aqui do tubo aqui Cara, eu quero o bolso Olha isso Porra Beleza Toma 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 Caraca, moleque Vocês viram isso? A morte mais foda Que eu já fiz aqui no jogo Cara Não, na moral Essa foi a morte mais foda Que eu fiz no jogo Caraca, malandro Eu te desconjuntei A criança Eu ainda tô sem prática Aí, mano Como se fosse o bolso Mas vamos lá Caraca É, safado Toma Fica aí Sem cabeça Aí Só porque cuspiu em mim Beleza Vamos lá Vamos lá Galera Vamos lá Era só pra testar Essa parada aqui Toma Ih, moleque Tão matando geral Caraca Modificação da arma É muito top Né, galera Toma Tô pegando a mãe Galera Outro gordão Tem que cumprir a missão Tem que cumprir a missão Vai pular não Tarefa concluída Show de bola A missão da tarefa foi concluída Isso que eu queria Opa Já matei logo de cara Beleza Beleza Uma tarefinha Já foi concluída Caraca E ficou muito brabo Mané Olha isso Pegando a mãe Aqui vai rapidão Né, galera Vai rapidão mesmo Vamos pegar Esse caixote aqui Rapaz Eu já tinha dado Um dano nele Porra Esses eletrônicos Vocês pegam, galera Que vai ser muito útil Mais na frente Para vocês, cara Vai ser muito útil Mesmo Boa Vamos pegando tudo Tem direito aqui Outro caixotinho Aqui, ó Eu não achei Mais caixote Diferente, cara Essa atualização Que teve aí Deixa no comentário O que vocês acharam Beleza Já era Só vai me dar uma porrada Pendrive, tá vendo Tá vendo as paradas top Vamos lá Toma Isso aí Não vai A gente arranca a perna dele A gente arranca a perna dele Come as frutas aí, tuba Come as frutas aí Beleza Pra poder ficar fortinho Aqui Beleza Show Esse aqui Nós não pegamos o A doze não, né, galera Caraca Não matei ele? Que isso, tuba Pega tudo aí Eu juro que eu pensei Que tinha matado, cara Vamos pegar mais um baú aqui A gente Finaliza aqui, ó Um baúzinho aqui, ó Show Tem outro baú ali A gente pega e finaliza Nosso vídeo aí Arranca ele no meio, pô Arranca ele no meio Safado Vai ficar cuspindo no tuba? Caraca, malandro Tô partindo no meio direito Direto, cara Direto mesmo Pile é bom Caraca O que eu vou deixar aqui Vou deixar essa porra aqui pra lá, mano Cola Vou deixar essa aqui também Pega o parafuso Parafuso, né, cara Essas modificações que a gente faz Tudo tem negócio de parafuso Beleza? Caraca, não veio mais, cara Não veio mais aqui pro tubinho aqui, galera Então, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Valeu? Deixa o like de vocês Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau